O Corinthians iniciará suas atividades no próximo domingo pela manhã, reunindo-se com a comissão técnica, equipe de apoio e funcionários que atuam no CT Dr. Joaquim Grava, no início dos preparativos para a temporada de 2024. Os jogadores passarão por exames, avaliações médicas e testes físicos como parte do processo de retorno após o período de férias, conforme é prática. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O clube também anunciou que a programação completa dos treinos ao longo da semana será em breve disponibilizada no site do Timão, proporcionando detalhes e imagens de cada sessão de treinamento do Alvinegro Paulista. O primeiro compromisso do Corinthians em 2024 está agendado para o próximo dia 21 de janeiro, no domingo, quando o Timão enfrentará o Guarani de Campinas na Neuquímica Arena, marcando a primeira rodada do Campeonato Paulista. A chegada da equipe corintiana ao CT nesta ocasião deverá apresentar algumas novas caras, incluindo o recém-contratado Diego Palacios, que é lateral esquerdo, Aniele, que é volante ex-Cuiabá, e Rodrigo Garro, que é o meio-destaque do Campeonato Argentino, que jogava no Tadieres. E aí, Fiel, o que você espera da temporada de 2024 do Corinthians? Vai dar para beliscar algum título? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!